O princípio sempre anima, que no princípio tem flores Vão-se os frutos e os sabores e isso nos desanima Logo a morte se aproxima e o caixão vem bem atrás Considera os dois iguais, vão ao claro e vão à treva A morte mata e não leva, o caixão leva e não traz É fato que a vida é bela, mas a chama é apagada Vem sem nada e vai sem nada na hora da sentinela Cova, cruz, caixão e vela são os presentes finais E começaram esses sinais no tempo de Adão e Eva A morte mata e não leva e o caixão leva e não traz A morte mata e não leva e não traz A morte mata é sem fuzis, como mata o desaprendiz Mata também professor Estar em todo setor de um leva e os generais Cidadãos imaginais e castigo nenhum A morte mata e não leva e o caixão leva e não traz Ninguém dá explicação como é o outro lado Ninguém dá explicação como é o outro lado Pela decomposição, pela decomposição Deus decide a salvação do reino dos imortais Quem é bom descansa em paz e quem é mau no fogo em treva Que a morte mata e não leva e o caixão leva e não traz O caixão é muito forte, mas a morte também é Nós precisamos de fé que a fé passa forte Invisível é a morte como susto que ela faz Vejo partes desiguais no caixão que nos entreva A morte mata e não leva e o caixão leva e não traz A vida vai terminar e todos vão passar na prova E o caixão só vai pra cova caso o coveiro empurrar Que o morto não pode andar nem pra frente nem pra trás E com seus ataques mortais a morte jamais releva Que a morte mata e não leva e o caixão leva e não traz O caixão tem seu valor, sei que a morte também tem A morte sempre quando vem e chega causando terror C. O caixão bota um caçador pra matar os animais E a morte mata os mortais sem precisar botar a selva O cachorro a morte mata e não leva E o cachorro leva e não traz Mas aqui vem um rapaz com um estilo diferente Na viagem do repente pra ver quem viaja mais Você não fica pra trás, nem eu me atraso também Comprei um cartão pra viajar no trem sem cartão Ninguém vai sem cartão, ninguém vem sem cartão Ninguém dá sem cartão, ninguém tem Não é meu, não é teu e não é ninguém Quem tem não dá, quem dá não tem Não vem, não vai, não vai, nem vem Você viajante, faça assim também Pode ir abrindo o colchê de quem não canta É gabinete e não é cantor pra ninguém Amém Amém Amém